O Benfica acredita que nessa Assembleia houve um ataque consertado contra Luís Filipe Vieira. Não sabemos, Rodolfo, não houve comunicação social, tu nunca sabes realmente o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, há quem diga que foi um ataque à pessoa e ao caráter do Presidente, que ele se sentiu revoltado e frustrado por isso. Eu acho que é uma reação de um Presidente, e eu sinceramente, eu sou do Benfica, eu acho que às Assembleias há um espaço democrático onde todos podem falar e a contestação irá sempre existir, mas acima de tudo o comportamento também tem que existir. Não, Joaquim, é que eu gostava de saber com que base é que tem sido dito desde sexta-feira à noite que o Presidente do Benfica agrediu um sócio. É falso. É condenável a reação do Presidente do Benfica? Sim, senhor. Segundo, é condenável a forma como o sócio do Benfica também questionou a direcção. Porque, Joaquim, sabe como é que isto foi resolvido? O Presidente depois acabou por falar e sabe o que é que aconteceu? O Presidente chamou o sócio ao púlpito e disse, agora vem-me aqui dizer aquilo que tu disseste. Ó Joaquim, acredita que seria sensato alguém que foi agredido é convidado a vir e vai lá depois de ter sido agredido? Portanto, ó Joaquim, não houve agressão nenhuma. Houve um momento de exaltação, é verdade. Houve um momento ali mais alto e depois as imagens que nós vemos não têm nada a ver com esta situação. Houve um momento ali mais alto e 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 mais alto. Após todas estas horas de silêncio e reflexão e depois de ter visto tanta falsidade publicada em jornais, transmitida em diretos televisivos e mesmo em relatos nas redes sociais de pessoas que alegadamente estiveram presentes na Assembleia Geral de Sexta-feira, segue a minha versão dos factos. Como disse na minha intervenção, dirigi-me à Assembleia Geral de Sexta-feira apenas com a intenção de participar na vida ativa do clube, exercer o meu direito de voto em relação ao relatório e contas e ouvir o que outros sócios estariam a dizer, analisando e interpretando o desempenho dos órgãos sociais do clube no último ano de mandato. Pela 3ª Assembleia Geral Ordinária consecutiva, as primeiras 2-3 horas da reunião provocaram um incómodo muito grande em mim. Irritado pela soberba e sentimento de impunidade que se respiram entre os membros dos órgãos sociais do clube, decidindo, então, rabiscar meia dúzia de ideias e questões para apresentar em espaço próprio a todos os presentes, escrevi uma folha a 4 com alguns tópicos de que não me queria esquecer enquanto estivesse no palanque. E vou tentar reproduzir, da maneira mais fiel, o que foi dito, já que a dita folha acabou abandonada no palanque depois de toda a confusão. Quando regressei para concluir, já não se encontrava lá. Ou então tentar relatar, com a maior exatidão possível, a minha versão dos fatos e o que disse, pedindo encarecidamente a quem esteve presente que não hesite em corrigir alguma coisa escrita que falte à verdade, ou em completar este texto com acontecimentos ou partes do discurso esquecidas por mim. O meu discurso incidiu sobre os seguintes pontos. Lamentar que a Assembleia Geral se realize novamente numa noite de sexta-feira, e não numa manhã ou tarde de fim de semana. Acrescentar que tal pode indiciar falta de vontade que as Assembleias Gerais tenham uma maior adesão e maior número de intervenções. Pedir um pedido de desculpas formal ou pedido da mesa da Assembleia Geral por ter estado ausente da Assembleia Geral Ordinária de há dois anos, ou uma justificação pela qual não sente necessidade de o fazer. Referir que para o cidadão, Dr. Luís Nazaré, o Partido Socialista pode ser mais importante que o Supor Lisboa e o Benfica, mas que para o presidente da MAG do Supor Lisboa e o Benfica, tal nunca pode acontecer. Pedir admissão do vice-presidente da MAG pelo comportamento que teve na referida Assembleia Geral a que o presidente da MAG faltou, ou uma justificação pela qual não sente necessidade de o fazer. Falar das repetidas entrevistas em que o presidente da direção do clube promete uma redução brutal do passivo, nomeadamente a 1 de março de 2017 e a 23 de fevereiro de 2018, tendo aprovado relatório e contas com descidas do passivo de 18 milhões em 2016-2017, 41 milhões em 2017-2018 e naquela noite, 14 milhões para 2018-2019. Os valores podem estar errados, mas são esta ordem de grandeza. Na altura que rebusquei o tópico, tinha comigo o relatório e contas com os números exatos, mas também ficou no palanque. E face à discrepância de valores, descida de 73 milhões em 2 anos e meio depois da promessa de descida de 200 milhões em 2 anos e descida de 55 milhões em ano e meio após promessa descida de 100 milhões num só ano, se o presidente da direção teria mentido deliberadamente aos sócios quando deu estas entrevistas, se se tinha enganado nas contas na ordem das dezenas ou centenas de milhões, ou se o plano tinha mudado e os sócios não tinham sido informados. Falando em milhões, negócio do Félix, se a política anunciada é a de reter talento e só saem pela cláusula, os jogadores, os melhores jogadores, têm de cumprir os contratos celebrados de boa fé. Uma cláusula de rescisão batida é uma rescisão unilateral de contrato em que o clube bate à porta da luz a informar da intenção e o valor total da cláusula cai na conta do clube. Se o Félix tiver rendido 119.999.999 euros, não saiu pela cláusula. A política anunciada aos sócios não está a ser praticada. Se caem 10% na conta de um agente, é porque houve negociação e não uma rescisão unilateral de contrato com cláusula de rescisão acionada. Continua à espera do prometido jogo de despedida de unisão. Falar dos repetidos ataques ao símbolo e, consequentemente, aos estatutos do clube. Os estatutos remetem para o regulamento e o regulamento é claro e exaustivo na descrição do símbolo. Poupei Malera, talhada de inscrição, disse que o desenho, na capa do relatório e contas, vai contra os estatutos do clube. O desenho gigante colocado no cenário atrás da mesa e do palanque vai contra os estatutos do clube. Eu sei que o sítio onde estão os pés da águia no símbolo não é uma coisa muito importante que viemos aqui discutir hoje e que todos os nossos problemas fossem esses. Mas é só mais um exemplo da facilidade com que os estatutos são violados aos respeitados hoje em dia no Sport Lisboa e Benfica. Já que falei no símbolo, perguntar o porquê da ausência do ciclismo no clube e para quando o seu regresso. E chegamos ao último ponto, o que provocou aquela reação do presidente. Comecei por afirmar os senhores não nasceram assim, vocês não nasceram assim. Eu sei que não estão a perceber o que eu quero dizer, mas eu vou tentar explicar. Disse que eu, talvez ingenuamente, acreditava que tinha havido um dia na vida de todos os presentes em que se apaixonaram por este clube, pelo Sport Lisboa e Benfica. Um amor genuíno que nos une ou devia unir a todos. Mas que, a algures no tempo, esse amor genuíno se tinha perdido para muitos membros dos órgãos sociais do clube. Se fosse esse amor limpo a reger todas as decisões que tomo no dia-a-dia do clube, não existiriam e-mails, toupeiras, malachau, bouchers, rangel, Paulo Gonçalves, 10%, negociatas obscuras e movimentações sem o conhecimento dos sócios. Tal como em todos os pontos prévios, não me recordo das palavras exatas que usei e tentei reproduzir aqui as ideias que quis passar e o melhor que me recordo do que efetivamente disse. Estou aberto a correções. O Vieira, que de certo me perdoará que me refira a ele coloquialmente, passou-se. Flipou. Snap. Foi surreal. Surreal. Ainda sentado e durante este último ponto da minha intervenção, começou a gritar, és um merdas, não vales nada, ordinário, etc. Tudo em ato contínuo. Levantou-se e ficou a gritar todos estes insultos e mais alguns a um metro de mim. Depois, subiu ao palanque e levou-me as mãos ao pescoço durante dois ou três sonhos. Aqui, não sei se foi agarrado, penso que não. O meu olhar dividia-se entre os olhos do Vieira e do Presidente da Mago e o nervosismo e a estupefação do momento atraiçou uma memória. Com a subida todos os insultos da bancada e inúmeros gritos de demissão durante o que se estava a passar, Vieira alienou-se de mim e dirige-se à bancada, gritando impropérios e oferecendo violência física a quem aceitasse o reto. O vídeo do Record ou da CMTV captura esse momento. Voltou para a zona das mesas e do palanque e continuou a insultar-me, aqui sim, com a necessidade de ser agarrado pelo Sr. Tiago Pinto e dois ou três seguranças. Durante todo este período, mantive-me quieto e calado no palanque, alternando o olhar entre o total descontrolo emocional do presidente da direcção do clube e o presidente da mesa da Assembleia Geral, Luís Nazaré, com gestos do género. Não vai fazer nada? O que é que quer que eu faça? De realçar que não fui agarrado por ninguém, nenhum segurança ao sócio além do que o presidente se aproximou de mim ou me tocou. Ninguém me convidou a sair do palanque ou me tentou de lá expulsar. Saí por iniciativa própria, por não sentir necessidade de acrescentar mais nada ao que tinha sido dito e ao que se tinha passado. Regressado à zona do lugar onde assistia toda a Assembleia, apercebi-me que o presidente da mesa não tinha usado da palavra para nada, não tinha pedido ordem, não tinha pedido ao presidente para se comportar, não me tinha pedido para concluir, não tinha dado a palavra a ninguém a seguir a mim. E como tal, oficialmente, a palavra na Assembleia continuava a ser minha. Voltei a aproximar-me da mesa e a uns 10 ou 20 metros da mesma fiz um gesto ao presidente da mesa do género Posso concluir a minha intervenção? Ao qual o presidente da mesa respondeu negativamente. No regresso à zona do meu lugar, fui impedido de chegar ao mesmo por vários sócios que me pediram que concluísse. Voltei a aproximar-me da mesa e fui impedido de falar com o presidente da mesa, Dr. Luís Nazaré, por um segurança. Neste momento, dois membros da direção vieram falar comigo com toda a calma e educação. Sílvio Servan e um outro não sei se Brandas Fernandes se Fernando Tavares. Os momentos sucederam-se rápido e a memória volta a pregar partidas. E um deles afirmou ter-se sentido do ofendido pelas minhas palavras. Eu esclareci que na minha ótica não tinha insultado ninguém e garantia que se voltasse a usar da palavra não seria para incendiar ainda mais os ânimos. Estes membros da direção pediram ao Dr. Luís Nazaré que me deixasse concluir e o mesmo disponibilizou-me 15 segundos para o efeito. Nesta intervenção, lamentei o que se tinha acabado de suceder, sublinhando que durante o meu discurso tinha pedido exatamente um esforço adicional aos presentes para que tal não sucedesse, mal sonhando eu que o comportamento mais repreensível da Assembleia Geral seria tido pelo próprio presidente da direção e não por um qualquer sócio. Pedi desculpa pela minha parte de responsabilidade que acredito ser mesmo muito pequena e sublinhei que a intenção do que disse era apontar a ausência de transparência nos atos de gestão do clube e que podíamos e devíamos ter um score Lisboa e Benfica mais limpo e transparente. Posteriormente, ainda falaram três ou quatro sócios que ficaram com as intervenções completamente esvaziadas pelo que aconteceu. Gostaria de lhes pedir as minhas mais sinceras desculpas por terem perdido a oportunidade de apresentar as suas ideias e questões na reunião magna do clube. Peço também desculpa a todos os sócios que discursaram antes de mim, alguns deles com intervenções riquíssimas e que não viram resposta às questões levantadas devido em parte a este lamentável acontecimento. No início do discurso do Vieira e como que em resposta às incontáveis exigências de impedir desculpas e até de omissão, ele afirmou que o que eu tinha dito em determinadas circunstâncias poderia ser punido e não detido, como escreve o jornal A Bola, mas que eu já me tinha retratado do que disse na segunda intervenção. No meu lugar, fiz o gesto de negação com o indicador repetidamente e o Vieira chamou-me ao palanque para me explicar. Voltei ao palanque, apertei-lhe a mão e sublinhei que estava a apontar a falta de transparência e idoneidade de muitos dos que nos dirigem. Vieira deu-me exemplos. O primeiro de que me lembrei foi os sócios não saberem que porcentagem do passe dos jogadores do Benfica pertencem ao clube e que porcentagens de outros jogadores fora do clube também lhe pertençam. Se afiei-o ainda às desemplificar que partes da minha intervenção poderiam na sua ótica ser punidas, porque para mim tal não era verdade, não tendo obtido qualquer resposta a esta pergunta. Afastar-me do palanque por não querer participar na operação de branqueamento e desvalorização do que se tinha passado, que já estava a iniciar ali mesmo. Depois disto, o restante discurso do Vieira foram cinco ou dez minutos da cassete do costume e não sei repetir uma única frase do que foi dito. Posteriormente, a Assembleia Geral foi encerrada e abandonei o recinto sem qualquer tipo de problema. Aspetos que quero realçar. Não faço parte de uma claca ao grupo de sócios. Não escrevo em nenhum blog. Não escrevo em nenhum fórum. Ninguém sabia o que eu iria dizer na minha intervenção. Não combinei nada com ninguém. Dirigi-me à Assembleia com dois amigos com quem tinha combinado ir na véspera e encontrei-me por lá com outros dois. Não sou influenciado por nenhum tipo de interesses. A minha intervenção foi motivada apenas e só pelo benfiquismo puro e limpo que referi na mesma e que não vejo a motivar as decisões de quem nos dirige. As notícias publicadas como no Correio da Manhã que falam em conspiração de um grupo de sócios são inequivocamente falsas. Dirigi-me a todas as pessoas que interpelei com toda a calma e respeito. Olhei todas as pessoas a quem me dirigia nos olhos. Na primeira interação com cada um deles dirigi-me ao membro da mesa, direção, em que estão com o excelentíssimo senhor, título do cargo que ocupa. Nas interpelações que se sucederam utilizei sempre os termos senhor presidente, presidente da direção, caros membros da direção, etc. Não subi o tom nem desci o nível. Quem discordar disto me corrija e fundamento. Durante toda a minha intervenção não fui interrompido pelo presidente da mesa uma única vez. Não fui advertido por me estar a suceder. Não fui avisado que estava a insultar ninguém. Não me foi retirada a palavra. Nada. A reação que descrevo do presidente da direção foi a primeira e única interrupção à minha intervenção. Muitas pessoas elogiaram a minha presença de espírito ao frieza durante tudo o que se passou. Não aceito totalmente o elogio porque num primeiro momento estava apenas completamente estufato com as atitudes do presidente tal como 99% dos presentes e na minha cabeça só dava um por favor lembra-te quem és e de onde é que estás. Lembra-te quem és e onde é que estás. Lembra-te quem és e onde estás. Lembra-te quem és e onde estás. Mais nada. Posteriormente posso ter tido uma calma ilogiável naquele momento. Não foi o caso. Quando o presidente me chamou de volta ao palanque tomei uma decisão consciente e outra inconsciente na minha intervenção. A decisão consciente foi a de não tentar apagar um fogo com gasolina. Facilmente poderia ter tido declarações que incendiassem ainda mais a Assembleia com consequências muito imprevisíveis. A decisão inconsciente consistiu na minha resposta ao presidente quando o mesmo pediu exemplos da falta de transparência a que me estava a referir. Aqui, nervoso com todo o sucedido referi o primeiro exemplo que me passou pela cabeça. O desconhecimento pelos sócios das porcentagens dos passos que o clube possui. É um exemplo pertinente mas naquele que considero ser o mais pertinente o que motivou o último ponto da minha intervenção é o dos sócios do Sport Lisboa e Benfica não conhecerem a lista total de acusações jurídicas feitas ao clube ou a qualquer funcionário do clube no passado ou no presente assim como a versão do Benfica dos fatos. Este era o exemplo do que deveria ter referido. Não tive qualquer problema à saída da Assembleia. Não fui ofendido nem agredido por qualquer outro sócio presente. Ninguém apertou comigo. Fui ao jogo e o meu red pass obviamente não tinha sido cancelado. Até ao momento não senti qualquer tipo de represálias ou ofensas exceto as tristes intervenções de figuras públicas ligadas ao clube. Não senti medo nem insegurança durante toda a Assembleia e desde então. O sentimento que se instalou é o de uma enorme tristeza por todo o sucedido pelo estado atual do Benfica e por as perspetivas de mudança serem tão longínquas. Peço a todos os presentes que pensem no que aconteceu no que é o Benfica para eles na distância que vai do que o Sport Lisboa e Benfica é para o que o Sport Lisboa e Benfica deviam ser e hajam em conformidade com essa vontade desejo que tem mudança. E o Benfica melhor, limpo, o maior, melhor e mais lindo do outro mundo. Muito obrigado a todos pela atenção e disponibilidade dedicadas à leitura deste texto. Terei todo o gosto em responder a todos os comentários pertinentes e educados. A única coisa que gostaria de pedir a todos os sócios é a de que nos unamos e ajudemos para que todo o sucedido fique registado em ata e não seja apagado da história do Sport Lisboa e o Benfica. Informem-se, participem, intervenham. O Sport Lisboa e o Benfica merece. O Sport Lisboa e o Benfica fieldl